Me acompanha o meu canal, você é paraquedista, você é futuro paraquedista, PQD na área E hoje, é claro, vídeozão novo no canal Antes de mais nada, como sempre, já de costume, acostuma-se Me segue aí no meu Instagram, pablo__velame Lá eu posto todo dia algo relacionado à academia, algo relacionado ao quartel Então paga o bisu direto, rapaziada, curte aí, falo nos stories, posto foto Tudo lá no Instagram, aviso quando vai sair vídeo novo Então você já fica ligado e atento E esse é meu Instagram, me segue lá Agora vamos para o vídeozão que está top Puxa a vinheta Cara, olha só Ontem eu trouxe um vídeozão top de 5 vantagens de ser um sargento Onde eu trouxe bisu máximo para quem quer, para os concurseiros Para quem quer ser sargento, para quem quer ser tenente Eu trouxe os bisu máximo E hoje eu vou fazer um vídeozão para você Que se alistou hoje, ou se alistou esse ano, no começo do ano Ou se alistou no final do ano passado e vai servir esse ano Esse vídeozão é para você, então presta atenção Cara, trabalhando muito eu, o Lopes, o Maltama E fizemos aí, como a gente percebeu que vocês estavam com muitas dúvidas Tinha gente nova chegando, que estava com dúvida, que não sabia como que se alista, que não sabia como se porta lá dentro Nada sabia, normal, vocês nada sabem E a gente também tinha muito essa dúvida quando a gente começou Quando eu me alistei, no caso, eu tinha muitas dúvidas Eu não sabia nada Eu não sabia que roupa eu tinha que ir, se eu tinha que levar dinheiro Onde eu tinha que me alistar, qual o horário, qual o documento Eu não sabia nada Não sabia que dia que tinha que treinar Se tinha que treinar, se tinha que fazer teste físico Eu não sabia nada E não tinha informação na internet E agora tem, né, tem no canal Tem o canal do Maltama, do Catonho, do Lopes, do Brian Muito canal para você saber tudo o que você precisa saber Mas ainda assim, estava faltando alguma coisa E lançamos, né, ontem Lançamos ontem, mas o lançamento oficial em vídeo Está sendo agora a plataforma Futuro Militares Mano, essa plataforma é incrível, incrível Você imagina assim Cara, eu não sei como que me alista Eu não sei como que se porta dentro do quartel Eu não sei nada Eu não sei fazer flexão, não sei fazer barra Eu não sei nada Cara, se você não sabe nada E está perdido, mas você quer servir Cara, primeiro link da descrição É a plataforma Futuros Militares Onde você vai tirar todas as suas dúvidas Não tem dúvida Você vai saber quando que se alista Qual fardamento usar Você vai saber qual documento levar Tem um e-book completíssimo Né, escrito por militares da ativa e militares da reserva Um e-book completíssimo Com todos os detalhes que você precisa saber Sobre CPOR Sobre teste físico Sobre alistamento Sobre ser um soldado normal Como sendo um soldado Fazer a prova de sargento temporário Mas dentro do quartel Como se portar dentro do quartel Se você vai precisar economizar dinheiro Se você vai precisar levar dinheiro Tudo que você precisa saber Está nessa plataforma Além disso A plataforma também tem um grupo online Um grupo secreto no Facebook Então para quem Adquirir Quem estiver na plataforma Vai ter Vai ter total acesso A um grupo exclusivo No Facebook Onde? Vai estar eu E o Lopes Lá tirando todas as dúvidas De vocês Se ainda tiver dúvida Mas creio que o material Está muito completo Porque Trabalhamos firme Para lançar esse material Agora em janeiro Para vocês que estão chegando agora Tem muita gente chegando nova no canal Que quer servir Não sabe se se alista esse ano Ele vai servir esse ano Está perdido Normal E para você não ficar perdido E para resolver o problema De muitas pessoas De uma vez só Porque não adianta A gente faz um vídeo Tem uns que não vê Tem uns que vê Então Para resolver o problema De todo mundo de uma vez só A gente desenvolveu Essa plataforma Chamada Futuros Militares Que Cara São 2 milhões De pessoas Que tem que se alistar por ano De homens Obrigatório Se alistar por ano 2 milhões 1 milhão Em média Quer servir E se alistam Para servir Tudo mais Sendo que Desses 1 milhão Apenas 300 mil Conseguem servir Então tem muita gente Que não quer servir Que acaba servindo E quem quer mesmo De fato Não consegue Por quê? Porque às vezes Se alistou na data errada Não passou no teste físico Se fez algo errado Fez tudo errado Então Para acertar Para você saber Tudo que você tem que fazer Para você conseguir servir Aumentar a sua chance Porque desses 1 milhão Só 300 mil serve 800 mil Vão na rota Sem chance E para você não ser Esses 800 mil Que vão embora Agora a gente desenvolveu Essa plataforma Essa plataforma insana Que é O futuro dos militares Que de brinde Quem fizer parte Da plataforma Vai levar o quê? Vai levar um ebook De treinamento físico militar O ebook de treinamento físico militar Mais vendido No ano de 2018 Você vai levar de graça Ah tá Mas aí De quem escreveu esse ebook? Eu Eu PQD brabo Vai ensinar você A passar no teste físico Todinho Tanto para a ESA Quanto para a Especiex Quanto para um soldado normal Eu fui um soldado Soldado paraquedista Do exército brasileiro E sei do que eu estou falando E se você quiser Fazer parte do exército De fato Se for essa sua vontade Ser um sargento Ser promovido a cabo Ser promovido a sargento Ser um soldado Ser promovido a cabo Ser promovido a sargento Todos os bizus Que você vai precisar Temos na plataforma Futuros Militares Então Mais uma vez Primeiro link da descrição O primeiro comentário fixado É O Futuros Militares Onde você vai saber Tudo Que você precisa saber do exército Não tem erro Se você quer servir Se você adquirir esse material Com certeza Você vai ser um dos 300 mil Que vai ser aceito aí Pelo exército E vai se formar E vai ter Toda a honra Que nós carregamos De usar a farda verde oliva Você nunca vai saber O que é isso Se você não der O primeiro passo Então Está nas suas mãos O que eu podia fazer Para ajudar você Eu já fiz Agora contigo Moleque Tamo junto Te vejo Na sua formatura Claro Se você adquirir O Futuros Militares É nóis Tamo junto Fui Salve do PQD É nóis Tchau 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 Tchau